Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Ar aqui, galera, vamos continuar construindo nosso YouTube aqui em Startup Company, prazer ter vocês comigo, galera, vamos lá, nosso objetivo agora, tá, é chegar em 200 mil, imagina eu que eu tenho que ter 200 mil em caixa, pelo que parece aqui, tá, atinge o valor alvo, deve ser 200 mil em caixa, I don't know, o que ele tá falando, pra nossa próxima meta, precisamos somente que continue trabalhando no seu site, continue melhorando seus recursos, realizando campanha de marketing, não tenha medo de contratar mais pessoas, ok, vamos lá, vamos passar aqui o tempo, vamos dar uma olhada, que eu confesso que eu não me lembro exatamente o que que tava acontecendo, essa pessoa aqui, se não me engano, ela tá tentando, não, ela tá trabalhando, ah, você é o administrador do sistema, ok, 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 você tá em casa e você tá pegando nossos, nossos contratos, né, eu posso, o máximo deles atingido, what, eu posso recusar esses contratos? recusar, 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 procura outros contratos aí pra gente, por favor, ah, ok, deixa eu ver como é que tá aqui, eu não lembro quais contratos nós tínhamos pego, nesse momento, na verdade, nós estamos sem contratos, certo? estamos sem contratos, quer dizer que nós estamos gastando mais grana do que... do que fazendo grana, ok, 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 legal, então, peraí, vamos pausar, vamos ver o que a gente pega de contrato aqui, ah, você não pegou nada ainda de oferta, yeeey, ok, whatever, 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 deixa ele praticando ali mais um pouco e vamos ver o que que vai acontecer, galera, nós estamos perdendo dinheiro, isso me preocupa, já tá em 31 mil ali, hum, eu não quero, o que que eu posso clicar em adicionar, what? eu adicionei mais uma instância de servidor, foi isso? foi isso? acho que foi exatamente isso, só que imagino eu que isso vai deixar o negócio mais caro, né, é, 120 agora por dia que tá custando vamos melhorar isso aqui? não, ainda não dá tá faltando módulo front-end imagino eu que você... alguém de vocês esteja fazendo módulo front-end, não você não você não você você, você está fazendo módulo front-end na verdade, você está fazendo back-end por que que raio de motivo você está fazendo back-end? porque você está em 106%, seu humor não está dos melhores eu tenho que dar uma olhada nisso, né galera, vamos passar aqui o humor desse aqui tá ok o humor desse aqui não está dos melhores, vamos mandar ele pra casa é, vamos mandar esse cara pra casa vai, um dia pra casa, vai vai melhorar seu humor você também, vai um dia pra casa 45 e você 45, né, você consegue brincar ainda mais um pouquinho você tá mais do que ok você tá mais do que ok você falta módulo front-end, né cara, eu vou ter que contratar mais de vocês pra construir módulos front-end porque de longe é o que mais falta aqui, galera de longe você não está nos melhores e você é o cara que constrói o módulo front-end e é isso explica muita coisa e o pior que falta bastante tempo porque esse módulo aqui leva muito tempo e esse módulo aqui leva mais tempo ainda eu vou contratar mais um de vocês vou contratar mais um de vocês vou contratar mais um de vocês vou cancelar isso aqui e iniciar o recrutamento de o LSD desenvolvedor-chefe tá, vocês são vocês são desenvolvedor-chefe? ok, ok, ok talvez esse cara de 123 vai ser um salário aqui de 4.300 com 4.000 6.000 não rola, né 5.400 4.500 6.400 6.400 4.900 tá difícil tá difícil 5.200 com 7.000 ok pronto contratamos ele aqui vamos colocar mais uma mesa gosto muito do fato das mesinhas serem verdinhas e vamos colocar a Lucille aqui e você vai fazer só o módulo front-end basicamente você precisa de elemento de UI mas não é você que faz elemento de UI perfeito elemento de UI deve ser um de vocês deixa eu ver você está fazendo exatamente elemento de UI perfeito e você não faz elemento de UI mas você faz elemento de UI é bem mais rápido que aquilo lá então isso tá ok inclusive a cada dois desses você faz um elemento de UI porque elemento de UI leva um componente de diagrama gotcha ok 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 perfeito acho acho que assim nós vamos conseguir melhorar nosso site sinceramente acho deixa eu dar uma olhada aqui nos módulos de novo tá dá uma olhada aqui nos módulos de novo recursos posso melhorar a página inicial na verdade posso vou melhorar a eficiência dela melhorar a eficiência dela um pouco e aqui de fato só falta o elemento de UI pra gente melhorar isso aqui eu preciso melhorar essa capacidade definitivamente eu preciso e isso aqui não tem como eu melhorar exatamente eu tenho que pegar os contratos tô ficando sem grana e o cara ficou sem dinheiro e aí é sério que só tem isso aqui sério que você só achou esse contrato por enquanto achou alguma outra coisa aí isso aqui tá ruim acho que a gente vai quebrar títio de valor alvo 200 mil eu tenho 10 mil e é isso 7 mil agora vamos ver se ele vai achar mais algum contrato interessante aqui pra gente deixa eu filtrar isso aqui vou colocar vamos lá por enquanto tá por enquanto por enquanto vamos pegar o melhor contrato possível aqui você quer 170 mil impressões eu acho que nosso site não chega a 170 mil é impossível certo é impossível certo vamos olhar aqui nos recursos configurar 50 mil impressões 50 mil impressões é o máximo das 3 a 00 das 3 a 38 eu teria cerca de 89 mil 88 mil impressões no máximo então é impossível pegar isso em compensação esse outro contrato que ele é 18 mil impressões então vamos negociar ele tá eu vou fazer essas 18 mil impressões aliás peraí só preciso de 18 mil então eu posso vir aqui nos meus recursos configurar isso aqui vamos apagar esses intervalos porque 18 mil impressões olha só até aqui eu fiz meus 18 mil 900 impressões tá até aqui então das 8 8 as 16 horas eu tenho mais 31 mil impressões e das 16 até as 24 eu tenho mais 38 mil impressões visualizações visualizações perdão 18 mil 31 mil 38 mil então isso aqui vai permitir que a gente pegue muito mais contratos tá vou filtrar aqui eu quero número mínimo de impressões de 20 mil número máximo de impressões de 38 mil tá ok 20 mil 20 mil pronto vamos deixar esse filtro aqui ativo nós vamos negociar com esse primeiro cara aqui agora primeiro cara no primeiro nível de anúncio mesmo anúncio de texto perfeito e duração do contrato eu posso pegar até por mais dias aqui não tem problema 3 dias vamos negociar ele tá querendo pagar 2,16 2,16 é um preço bem ruim vamos jogar lá em cima 4,90 vamos ver o que ele fala enviar oferta ele não gostou muito foi para 2,60 ele queria pagar 2,16 ok 2,60 vamos pedir 3,60 ele tá meio bravo mas acho que dá pra negociar mais um pouco 2,80 vamos pedir 3 3,10 3,10 tá ok é um dólar a mais do que ele tava querendo pagar pronto perfeito então um dólar a mais vamos deixar isso aqui começando e vamos ver se a gente começa a fazer grana né galera porque tá feio o negócio tá feio o negócio vamos ver se a gente tá pagando isso aqui nós ainda estamos devendo né 64 dólares a menos nós fizemos 56 apenas ok parece que alguém vai quebrar galera parece que alguém vai quebrar provavelmente nós vamos ter requisitos faltantes o que que tá faltando de requisito aqui pra vocês elemento de iu elemento de iu elemento de iu elemento de iu você faz elemento de iu vai terminar um agora provavelmente eu preciso de mais um componente gráfico quantos desses caras eu tenho? componente diagrama alguns componentes gráficos então aqui eu vou adicionar dois diagramas e um iu e um iu pra você porque eu já tenho vários desses aqui então acho que eu posso adicionar posso fazer uma fila assim galera nós vamos ter que pegar dinheiro do banco quase certeza acho que exatamente agora eu vou quebrar vou ficar negativo? oh god não eu deslimite sua conta você precisa de mais empréstimos pra manter sua companhia e atividade não vamos fazer esse empréstimo eu poderia fazer esse eu poderia fazer esse porque eu já é, vamos ver isso aqui faz minha minha missão passar aparentemente não aparentemente isso aqui não faz cumprir minha missão interesting ok vamos pegar algumas coisas aqui da nossa tecnologia galera parece a questão né o que eu quero de tecnologia por 500 pontos eu pego um kit intermediário de desenvolvimento mas são coisas que eu não preciso por enquanto poderia melhorar meu escritório mas justamente agora eu não quero ah, tem um pacote benefícios aqui academia gratuita vídeo gratuito plano básico da pesquisadoria isso aqui é interessante pegar essas coisas aqui pacote parede não parede não e pacote benefícios dois de transporte plano completo plano de saúde e plano estendido isso aqui também é interessante recurso unidade de compartilhamento ah, será? peraí dos horários compartilhem páginas com parentes e amigos isso aqui é interessante né o problema é que eu teria que colocar mais um componente e aí eu só tenho espaço para três então assinaturas talvez assinaturas é interessante dá para a gente fazer grana com isso dá para a gente fazer grana serviço de stream etc quadros tenho framework básicos o que isso aqui faz? 100 mil de licença preço para o usuário isso aqui isso aqui máximo recurso 3 nível máximo recurso 40 o que isso aqui faz framework básico com plataformas eu não tenho a mínima ideia galera parece que tem um custo envolvido mas 100 mil de licença sei lá eu coloco eu melhoro a minha plataforma mas ok e aí isso aqui está diminuindo o C está vendo I don't know e hospedagem não não preciso de nada disso não 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 ainda recursos humanos colaborador publicitário gerente não nada aqui me chamou a atenção galera nada aqui me chamou a atenção talvez o que tenha mais me chamado a atenção foi o pacote benefício mas eu não estou podendo gastar dinheiro agora eu preciso de mais dinheiro editor de vídeo possibilidade de compartilhamento isso aqui são coisas que eu poderia tentar adicionar o problema é que se eu clicar aqui no meu site eu não tenho espaço para colocar mais você precisa melhorar todos os recursos para o nível máximo antes de poder melhorar framework então esses caras aqui eu tenho que colocar no nível máximo esses caras aí eu melhoro o framework para conseguir mais slots de funcionalidade talvez seja isso galera talvez seja isso talvez seja exatamente isso poderia aprimorar isso aqui um pouco nível 5 e nível 6 isso aqui aumenta o limite de usuários então isso é interessante para a gente mais um nível então agora eu posso ir para 44 mil usuários se não me engano nós ainda não estamos fazendo grana você arrumou um aqui de 26 mil vamos negociar ele esse cara de 26 mil esse horário aqui eu acho que não pega as 26 mil esse horário aqui pega esse horário aqui também isso aqui é 30 mil perfeito vamos com esse vamos ficar com o contrato aqui com 5 dias talvez acho que vale a pena vamos negociar ele está querendo pagar 3 e 26 nós vamos cobrar aqui vamos para 5,70 talvez 5,70 seja um bom preço ele ofereceu ele ofereceu 3,70 vamos para 5,20 ele aumenta esse preço foi para 4 vamos cobrar 4,90 4,20 4,60 4,60 4,60 é ok 4,50 perfeito 4,50 eu pego 4,50 legal vamos fazer isso eu acho que automaticamente já fica lá no intervalo certo vamos nos recursos aqui vamos na configuração disso aqui automaticamente o contrato já está ali então perfeito esse cara tem que continuar procurando contratos esse aqui eu não quero ganhei 70 mil porque cheguei a 200 ok e agora eu tenho que ter 100 mil usuários registrados deixa eu pagar o empréstimo deixa eu pagar o empréstimo uau vou ficar vou ficar meio sem grana não vou pagar o empréstimo então não deixa esse empréstimo aí galera preciso de 100 mil usuários agora nós vamos subir para 100 mil usuários utilizando o youtube simultaneamente esses caras aqui não estão felizes estão com 8% utilizando bloqueador de anúncio posso melhorar isso aqui finalmente de novo beleza agora sim agora a coisa está indo melhor a qualidade vocês não deveriam estar bravos não 43% 100% e os anúncios de texto simplesmente não tem como eu melhorar então isso está ok aqui ainda não achei nenhum anúncio decente aqui no suporte adoraria criar colocar equipe de suporte a satisfação está 100% eu não preciso disso sinceramente não preciso disso estou com 321 pontos se não me engano com 400 pontos dá para a gente fazer alguma coisa certo se não me engano é bem isso nós estamos perdendo dinheiro de novo 3 doletas 38 mil impressões 4 e 30 ok por que eu não posso negociar esse cara enquanto esse contrato não acaba eu não posso fazer com você porque eu só tenho um usuário então peraí vamos cancelar isso aqui eu quero recrutar mais um executivo de vendas thank you para fazer grana né galera como ele está como esse contrato aqui ainda está ativo eu não posso negociar esse não posso ter mais de um contrato ativo isso é bem ruim para falar a verdade 38 mil impressões ok esse é o último dia do nosso contrato nós estamos perdendo dinheiro contratando publicitário eu queria essa primeira campanha de propaganda de texto tá então eu vou ter que habilitar o publicitário agora ok vamos habilitar o publicitário vamos contratar um publicitário daqui a pouco esse cara encontrar alguns para mim ok vamos pegar você oferecer um salário bem baixo uau 8 mil por mês 8 mil por mês é sacanagem meu deus você já está brava não deixa pra lá você quer 8 mil por mês você já está brava de tentar te contratar mais barato não com você salário mensal 2,500 e um bônus de 6 2,800 vai 5,300 5,300 não rola 3,300 7 mil 4,800 3,600 e 8 mil 4,400 Deus do céu 3,900 7 mil perfeito ok fechou legal vamos colocar mais uma cadeira aqui pra ela assim nós vamos conseguir ter mais de um contrato vamos filtrar pressões mínimas de 18 mil pressões máximas de 30 mil na verdade pode ser de 35 e aqui 18 perfeito pode procurar aí pra gente e administrar esses contratos você já está iniciando o contrato então não dá você está em casa na verdade agora você vai cancelar isso aqui vai iniciar o recrutamento de publicitários já que nosso objetivo é ter publicitários concluído sua gente no horário está livre what requisitos faltando sempre faltando elemento de UI aqui mesmo esses dois fazendo elemento de UI interessante vamos ver como é que está isso aqui você pode ir pra casa vai um dia pra casa tranquilo lá como é que está você 51% está ok 57% está ok 41% vai um dia pra casa só vai e você 38% para casa uau você está bem mal esses dois aqui estão em casa agora eu posso melhorar ainda mais esses recursos eu acho melhorar isso aqui mais um nível os caras estão começando a ficar mais feliz os usuários estão contentes agora agora isso é bom certo você eu posso finalmente negociar esse contrato de 4,30 está muito bom eu preciso de 38 mil visualizações e 38 mil acho que eu sou uau não aqui eu tenho mais aqui eu tenho 43 ok eu posso passar meu intervalo mínimo para 55 mil agora vamos ficar com o máximo de dias com esse contrato aqui um bom contrato vamos negociar ele quer pagar 4,73 nós vamos cobrar aqui 7 dólares 6,70 vamos ver vamos ver 5,20 6,40 6,40 6,40 é um bom número eu acho 6,20 ele já subiu praticamente 1 dólar o CPM dele 5,60 vamos para 6,10 5,70 vamos pedir 6 vamos pedir 5,90 ok 5,90 perfeito 1,20 a mais acho que valeu a pena para o meu dinheiro 224 perfeito vamos deixar esse contrato ativo vamos ver essa outra pessoa aqui ela ainda não encontrou nenhum contrato eu vou passar isso aqui para 50 58 mil acho que é vamos passar para 55 55 e as ações mínimas 18 perfeito e a mesma coisa para você vou filtrar isso aqui perfeito ok porque nós temos mais usuários agora né galera temos bem mais usuários agora então fica mais fácil pegar contratos melhores basicamente isso não preciso eu já poderia colocar no nível 10 uma vez por todas porque eventualmente nós vamos precisar mas é agora é estou perdendo grana estou perdendo muito dinheiro ok vocês estão tentando achar outro contrato você ainda não achou nenhum a coisa não tá legal ah é eu tenho que contratar meu publicitário bem lembrado vamos pegar algum cara aqui vamos pegar esse cara aqui com 91% 2.600 e 5.000 nossa 5.700 credo esse povo gosta tanto de um salário alto assim eles gostam muito do salário alto no geral 4.800 tá ruim 4.200 por mês perfeito a próxima vez eu vou oferecer seu salário e deixar esse bondo de contratação pra lá galera acho que esse bondo de contratação é furada sei lá deixa eu colocar uma cadeira aqui pra ele ok colocar você aqui e eu não tenho a mínima ideia do que fazer com você ah você produz coisas ah e pra eu criar uma campanha publicitária provavelmente aqui suporte capital marketing ahn não não é aqui aqui sua primeira campanha de propaganda de texto campanha de propaganda de texto então vamos aqui marketing anúncio de texto talvez ou propaganda de tv não anúncio de texto né anúncio de vídeo banners rádio rádio deve ser isso deve ser isso ok eu preciso de três redações e três formando texto redação formando texto certo formato de texto aliás ok galera eu vou encerrar vou encerrar por aqui tá se você gostou deixa aquele like se você quer mais episódios dessa campanha deixa aí nos comentários tá eu acho que nós estamos evoluindo ok ish né por enquanto nós não estamos autossuficientes mas pelo menos o site ele tem crescido bastante nós já estamos com 35 mil usuários todo mundo tá contente né então acho que a coisa tá andando daqui a pouco nós vamos poder colocar outros frameworks também e tudo mais então acho que tá andando galera talvez essa distribuição que eu tenha feito não seja melhor do universo mas devagar eu acho que nós estamos melhorando o nosso nosso site aqui tudo bem meu nome é Waka mais um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau tchau